Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para você, para a tua casa, para a tua vida, para o teu coração. Segundo dia da novena, essa santa novena, milagrosa novena, do São Padre Pio, São Pio de Petreutina, esse grande santo que Deus escolheu para ser o nosso pai espiritual. Bom, iniciando essa caminhada, a gente vai falar um pouquinho sobre o milagre e sobre como você chegar lá. O que Deus quer nos ensinar hoje? A gente precisa entender um pouco sobre a obra de Deus na tua vida. O que Deus quer fazer na tua vida eficazmente? Não conversa fiada, não papo furado, mas o que realmente, como você vai encontrar esse Deus? Como você pode tocar em Deus? Como você pode que a tua oração alcance o coração de Deus? E que realmente consiga arrancar uma graça, consiga arrancar a conversão, a mudança. Gente, tudo isso se encerra numa palavra. Tudo que a gente deseja, tanto nessa terra, os anseios, como disse Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor. E nossa alma só vai descansar quando estiver em ti, Senhor, quando estiver realmente em ti. Nós só vamos repousar, ou seja, os nossos anseios, as nossas carências, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que você imagina na tua vida de plenitude, de felicidade, de amor, só pode ser completado ou completo em Deus, no coração de Deus. Estamos reunidos mais uma vez, consagra agora a você, a tua vida, essa oração, essa novena, para que realmente Deus aconteça na tua vida, para que o teu coração consiga se abrir. Estamos reunidos, já afastando todo o mal da nossa vida, dos nossos caminhos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Que os anjos digam amém, né? São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael. E o nosso anjo da guarda, rogai por nós. Gente, a expectativa é que é maravilhosa. Vocês imaginam o momento, nós estamos vivendo agora, né? O início do ano, e é providencial essa novena porque Deus quis assim. Eu não faço nada por acaso, eu sempre me deixo Deus conduzir, Nossa Senhora conduzir, e que ela fale o que ela quer, quais são os caminhos. E Nossa Senhora já vinha tocando o meu coração desde o final do ano passado, fala assim, tem que fazer a novena do Padre Pio, temos que fazer a novena do Padre Pio. E eu não sabia o momento. E chegou o momento, né? O início do ano, que seja marcado, porque a marca é que Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida, porque Deus te ama. Por isso Deus escolheu esse momento agora, da gente viver essa novena tão maravilhosa e poderosa também. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui na primeira epístola... Ah, onde eu botei meu óculos? Já nem sei. Na primeira epístola de João, eu queria que você prestasse atenção, porque a gente não tem ideia. Às vezes, o primeiro passo que a gente tem que dar é aprender a rezar. E rezar, gente, a oração, como diz Santa Teresa d'Ávila, a chave, a porta para o castelo interior, para essa morada interior, onde está Deus, onde está a graça de Deus, onde está o próprio Deus que você pode tocar, só existe uma chave que se chama oração. E Nossa Senhora, o próprio Padre Pio falava que só através da oração é que nós conseguiremos alcançar a Deus. A condição de Deus, a chave para chegarmos lá é a oração, só pela oração. E não é qualquer oração, é a oração do coração. É por isso que a diferença está. Eu já li para vocês ontem sobre o que Santa Teresa fala disso. O que é a oração? É um íntimo diálogo de amor, ou seja, intimidade. Você tem que ter intimidade com esse Deus, conhecer a Deus. Diálogo, você tem que saber que não é um monólogo, é você fala e você ouve, porque Deus também fala. E se Deus não está falando na tua vida hoje, nem no teu coração, nem está dando as direções para a tua vida, mas você está tendo uma oração, como eu posso falar para você, incompleta, no mínimo incompleta. Não é uma oração, é um monólogo. Deus tem que falar com você. Deus fala conosco. E o terceiro passo, que na realidade seria o cume dessa oração, que é o amor. Sem amor não somos nada. E sem amor a tua oração não está em Deus, não vem de Deus, não provém de Deus. Aqui está na primeira epístola de João, vou falar com duas passagens para vocês, tá? Vamos ler logo no início, no capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida? Quem é o verbo da vida? É Jesus, né? Porque a vida se manifestou, e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai, olha, a vida eterna, que é o próprio Jesus, que é o próprio Pai que se dá, né? Através de Jesus, que estava no Pai, e que se nos manifestou, ou seja, o Filho se encarnou. Imagina você a cena, São Gabriel vem anunciar para Nossa Senhora que ela vai ser mãe do Salvador, uma menina nova. Nós estamos vivendo agora, época de janeiro agora, são os tempos do menino Jesus, né? Que adoramos o menino Jesus. E nós não temos ideia do que se trata isso. Hoje eu ouvi uma palestra até sobre o Paulo Ricardo, falando um pouco sobre isso. Mas é bonito a gente entender um pouco, na nossa vida, a vida se manifestou a nós. O que significa isso? Significa que o céu inteiro, os anjos, imagina a cena, mais lotado que um estádio de futebol, os anjos todos, tipo numa arquibancada no céu, todos olhando para, só uma direção na terra, todos eles pararam, o céu parou, todo mundo fez um silêncio, o céu fez um silêncio. Eles queriam ouvir, estavam na expectativa de saber, Nossa Senhora Maria vai falar sim ou vai falar não, para o anjo Gabriel. Imagina a cena, o anjo, o céu inteiro parado, estático, ansioso, esperando, o sim de Maria. porque se ela dissesse não, acabou-se ali tudo, a vida não teria se manifestado, se tornado carne. O plano de Deus estava estragado. Imagina a ansiedade, a expectativa dos céus, dos anjos de Deus. Imagina a expectativa do anjo da guarda de Nossa Senhora. Você sabia que Nossa Senhora tem um anjo da guarda, você não sabia? Nossa Senhora tem um anjo da guarda, ela também tinha um anjo da guarda. Todo ser humano, todos nós temos um anjo da guarda. Imagina como devia estar o anjo da guarda de Nossa Senhora esperando na expectativa. O que que Maria, o que que Nossa Senhora vai falar? Ela vai dizer sim ou não? Você já parou para pensar nisso? É tão bonito isso daí. E aqui, deixa eu mudar um pouquinho a música, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pausa. Continuando aqui. Então a vida se manifestou. E aqui, olha que importante isso daqui. Quando Maria diz sim a Deus, os anjos inteiros rompem em glória, em louvor, todo o céu se derrama, por amor. Isso que eu queria que você entendesse. O que vimos e ouvimos, não vos anunciamos, para que também, nós vos anunciamos, aliás, para que também você, que está ouvindo essa gravação, tenha comunhão conosco. ou seja, como é que eu posso ter comunhão com você, que eu não conheço você? Porque nós temos o mesmo Espírito, porque nós recebemos o dom do mesmo Pai. Nosso Pai é único, é um Pai amoroso. E Ele está conosco. E Ele diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Aí eu quero ir para, vamos para o capítulo 4 agora. Você vai pegar o capítulo 4, e aqui diz assim, desde o versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus. Eu quero que você entenda hoje, hoje é muito importante, a novena do dia de hoje, porque ela vai mudar, talvez, a tua visão espiritual. Nós estamos cegos, só que nós não enxergamos. Não adianta você estudar só teologia, saber toda a ciência, saber toda a Bíblia. Se o Espírito Santo não é quem está conduzindo você à tua oração, se você ainda não ouve a Deus no teu coração, é o que vamos falar hoje. Desculpa eu te falar, você pode ser padre, bispo, pode ser o que for nessa terra, pode ser o homem mais poderoso do universo, mas você não tem nada. Sem o Espírito Santo, nós não temos comunhão. Você não tem comunhão, você pode talvez ter comunhão com você mesmo, com a tua inteligência, com o teu intelecto. Deus não é intelectual, Deus não está preocupado também com o nosso intelecto, com a nossa pobre sabedoria. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. É isso que eu quero que você entenda. Os dons, os carismas, as manifestações milagrosas, as coisas que o homem não consegue explicar, são manifestações da comunhão com esse Deus, que é um Pai amoroso, como diz Isaías, que é um Pai que te ama. Talvez a tua oração ainda não floresceu, talvez a tua oração esteja estagnada, esteja freada, esteja fraca, porque você não entendeu ainda qual é o plano que Deus tem para você. E você não entendeu ainda a obra maior que Deus fez e que Deus está fazendo. É para a tua salvação, é para a minha salvação, para a salvação da nossa família. Você vai entender. E aqui diz isso, nisso se manifestou o amor de Deus para com você, está escrito aqui, para comigo, em Ele nos ter enviado ao mundo o seu Filho único. Você foi tão amado, tão amada, que Ele mandou o seu Filho, Ele não poupou e Ele veio junto com o Filho. Para que vivamos por Ele e não morramos por Ele. Preste atenção, Jesus traz a vida porque Ele é amor. Deus manda a vida. Ele sabia que nós estávamos mortos pelo pecado, estávamos perdidos, não tínhamos ligação nenhuma com Ele. Não tínhamos o caminho que nos ligasse, a ponte que ligasse a gente à graça, ao coração dEle. Então, Ele mesmo, através de Jesus, se torna essa ponte de amor. De amor. Você tem que entender isso. E Ele diz assim, Nisto consiste o amor, não em nós termos amado a Deus, mas em Ele ter nos amado primeiro e nos enviado o seu Filho para espiar os nossos pecados. Gente, aqui é muito claro, independente do teu pecadinho, do teu pecadão, das tuas mazelas, das tuas defeitos, limitações, Deus te amou primeiro. E Deus te amou tanto, 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 que Ele perdoa todos os teus pecados, todos os meus pecados. Esse é o Deus que você vai rezar, esse é o Deus que você vai adorar, esse é o Deus que você precisa conhecer hoje, amanhã. Você está entendendo um pouquinho? E Ele continua aqui, caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amarmos uns aos outros. Repito, amarmos uns aos outros. ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos, se nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós. Tudo se encerra no amor. E o seu amor em nós é perfeito. A perfeição vem desse amor. As vitórias vêm desse amor. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos tem dado o seu Espírito. Olha que bonito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo, não como condenador, não como juiz, mas como salvador, amoroso, carinhoso. Todo aquele que proclama que Jesus Cristo é Deus, de Deus, vem de Deus, permanece nele e ele em Deus. E fechando aqui o último versículo, nós conhecemos e cremos, nós conhecemos, você conhece e você crê no amor que Deus tem para conosco. E ele afirma aqui, Deus é amor. e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Meus irmãos e minhas irmãs são palavras de salvação. Vou beijar a Bíblia, você vai dizer assim, glória a vós, Senhor. Você entendeu um pouquinho? A nossa oração, a tua oração, talvez não esteja florescendo, as coisas não estão acontecendo na tua vida, talvez o teu filho esteja distante de Deus, teus netos, talvez nada dê certo na tua vida, ainda não continue dando certo, porque tem uma grande diferença. E aí entra o Padre Pio. O Padre Pio, desde criança, parece que Deus escolhe, os seus santos, escolhe as pessoas, algumas pessoas no mundo para viverem essa santidade, esse sim de Maria. É maravilhoso. Assim como Maria disse sim, o Padre Pio disse sim desde criança. Desde criança, o Padre Pio, ele via Nossa Senhora, ele via Jesus, ele tinha experiências místicas, só que ele achava que era natural, ele achava que todo mundo via a Deus. Por isso ele se sentia tão amado por esse Deus. E ele queria dar tudo para esse Deus. Tanto que um padre, uma vez, chegou para conversar com ele e o Padre Pio falou assim, ah, mas eu estou conversando, eu converso com Jesus e com Maria, eu vejo eles e o Padre achou que ele era meio doido, mas você, assim, achando, ah, você vê eles na tua imaginação, nos teus sonhos. Não, Padre, eu vejo eles mesmo. Ué, ele perguntou, mas você não vê? Eu achei, ele achava que era natural que todo mundo via Jesus e Maria, assim, e ele tinha, desde criança, o dom da visão. Jesus e Maria já se apareciam para ele desde criança. O Padre Pio, impressionante, toda a vida do Padre Pio. E hoje, eu quero falar sobre esse amor de Deus. Talvez a tua oração, a minha oração, ela não esteja indo além da humanidade nossa, porque nós não temos consciência ainda desse amor de Deus por nós. Nós acreditamos que Deus ama o mundo, que Deus ama as pessoas, que Deus ama qualquer pessoa, mas eu quero te perguntar, e quando chega no teu coração e você sente, será que Deus me ama? Será que Deus te ama? Será que você sente de verdade esse amor? A gente só pode florescer na oração, frutificar na oração, encontrar essa oração mística, se você tem plena consciência, se sente uma pessoa plenamente amada, plenamente preenchida por esse amor de Deus, que é o próprio Deus. Senão, Deus não está em você, Deus está parcialmente em você. Os amores não são, não é o amor ágape que está em você, é o amor filo, pode ser qualquer tipo de amor, mas ainda não é a plenitude do amor. Tudo se resume no amor. A oração tem que ser por amor, a tua vida tem que ser por amor, você tem que seguir a Deus, não porque você quer conseguir um carro novo, uma roupa nova, dinheiro, um bem-estar para a tua saúde, para a tua vida, ou a saúde para o teu corpo, você tem que seguir a Deus por amor. É isso que nós vamos conversar hoje. Existe um abismo bem grande. Hoje eu vi, eu vejo o padre Paulo Ricardo, que é um padre famoso aqui no Brasil, muita gente nos ouve que não é do Brasil, que é da Canção Nova, é um padre muito ungido e procura a santidade. Ele citou uma coisa que é uma coisa que eu sinto, já percebi há muito tempo, a gente vai percebendo. Existe um abismo, é abismal. A diferença, quando você lê a vida de um santo igual ao Padre Pio, quando você vê a vida dos santos, gente, que foram impressionantes, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Mínio Jesus, quando você começa a mergulhar na mística, na vida desses santos, você se sente um nada perto deles. Eu acho que é uma tarefa impossível ser santo. Você começa a achar que é impossível ser santo, porque você vê qual foi o grau de santidade desses homens, dessas mulheres que seguiram a Deus por amor. Fizeram loucuras por amor. Não fizeram por interesse próprio, fizeram por amor a um Deus que se doou primeiro. Eles queriam agradar a Deus. Eu não sei se você sabe, mas o Padre Pio não é o único pessoa que tem chagas, que recebeu chagas de Jesus. Eu não sabia direito, mas eu sei que tem uma santa também italiana, Santa Verônica, que ela, mesmo depois de morta, os estigmas dela não desapareceram. De São Francisco de Assis desapareceram, do São Padre Pio desapareceram, antes dele morrer, os estigmas desapareceram. O corpo dela está intacto e da Santa Verônica e ela, os estigmas do corpo dela não desapareceram. E que história linda, que maravilha a história dessa santa. depois você vai ler, procura. Ela recebeu as chagas, ela veio de uma família, meu Deus do céu, tantas dificuldades para ser santa. A igreja, para ser prudente, os bispos naquela época queriam testar, ver se ela realmente era santa e ela estava num convento e começaram a castigá-la, botaram ela de castigo, ela na solidão, ela cuidar das coisas mais banais, ela testar a obediência dela, se ela ia se revoltar, se ela demonstrar alguma insatisfação e, pelo contrário, ela só estava mais em paz. Quanto mais sofrimento, quanto mais deserto, quanto mais dor ela enfrentava, mais ela se alegrava, mais ela se regozijava, porque ela estava amando. Gente, quem ama não fica reclamando da cruz, quem ama, pelo contrário, transforma as trevas em luz, dá esperança aos pobres, aqueles que não têm mais esperança. E isso que nos falta na nossa vida. Por que a depressão está dominando o mundo? Por que a tristeza está dominando a desesperança? Porque as pessoas não têm Deus de amor no seu coração. Muita gente tem Deus, mas não conhece a Deus. Gente, eu estou falando de sacerdotes também, de freiras, de pessoas de vida eclesiástica, que têm uma vida seca, uma vida não com o Espírito Santo, mas uma vida que, infelizmente, falta algo, falta a unção de Deus, falta algo bem profundo. E essa vida, ela só se encontra nas almas místicas, nas almas que querem buscar a Deus. Eu vou explicar agora uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu vejo que é o grande empecilho e que o Padre Pio nos ensina. Eu vou falar para vocês de um milagre. Hoje, vou contar um outro milagre de Padre Pio. E tem a ver muito com o amor de Deus e com aquilo que Deus pode fazer. Por que eu falei que existe um abismo entre um padre, você vê o Santo São João Maria Vianney, que é o curador, o Padre Pio, os grandes santos, e como a gente começa a analisar a nossa vida e fala assim, meu Deus, como eu estou longe de estar perto de Ti. E minha mãe, quando era criança, me mostrou um livro, me mostrou vários livros. Existia um padre dominicano que escreveu livros de espiritualidade, que era muito famoso, ele é espanhol. E minha mãe, na época, tinha aberto uma livraria paulina na Bolívia e ela tinha vários livros dele. Era muito famoso, o Padre Antônio Royo Marim. E hoje, por acaso, o Padre Paulo Ricardo citou sobre ele, um brasileiro aqui que tinha lido, ele leu o livro do Padre Antônio Royo Marim, e ele pega esse livro que o Padre Antônio faz um paralelo entre Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha e Santa Catarina de Sena. E é bonito porque ele pega três coisas que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. E eu achei tão forte isso porque isso tem muito a ver com a nossa característica, com a nossa vida espiritual. Aquelas pessoas que são filhas do Padre Pio elas têm essa característica. E qual é essa característica? A primeira coisa que a gente tem que entender que Santa Teresa d'Ávila nos ensina que ele fala um pouco como a gente pode aumentar a nossa fé, como a gente pode ter uma oração mística, como a gente pode entrar no mistério de Deus, nesse amor de Deus. E Santa Teresa d'Ávila ensinava até para as suas discípulos, para as freiras do seu convento, que elas pegassem um crucifixo de Jesus, crucificado com as suas chagas, e fizessem adoração, e contemplassem ali as dores, as chagas, exatamente o que está escrito aqui, a manifestação do amor. Para que Jesus veio ao mundo? Ele veio para salvar. O menino Jesus, contemplaram o menino Jesus, a pequenez, a simplicidade, a pureza desse menino. E aí entra aquilo que os padres, os santos dos desertos, nos ensinam também. O logimus, não sei se, logimoi, desculpa, o logimoi, né? O que é o logimoi? Logimoi são, é um resumo, a igreja oriental, que ele fala assim, explica muito o logimoi como se fossem os sete pecados, só que ele resume em oito, os sete pecados capitais. E eles tratam esse logimoi, ou seja, como se fossem demônios, e porque é dar nome aos demônios. Nós que travamos uma luta espiritual, o padre Pio travava lutas espirituais tremendas. Alguns santos travaram lutas espirituais e corporais com demônios. Deus permitia que os demônios viessem e dessem uma surra no padre Pio. E ele reclamava até com Jesus, falava assim, Jesus, você sumiu daqui, cadê você para me proteger? E Jesus falou assim, eu estava aqui o tempo todo, Pio. E falava assim, mas você está assim, eu queria ver você lutar. E é impressionante como ele, ele tem essas experiências e ele apanhava diversas vezes. Deus permitia que ele, mas gente, não se preocupem que isso não é com você não. São alguns santos só que tiveram essas experiências, Santo Antão, São João Maria Vianney, alguns santos tiveram essas experiências com os espíritos malignos muito fortes, onde eles realmente sofriam ataques físicos, corporais. mas tirando isso, esse logmói, o que significa? Seria os sete ou oito algozes que nós temos que tem nomes, eles tem nomes, os espíritos imundos, eles tem nomes, e ele cita como se fosse assim, o pecado da gula, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, só que aqui ele fala sobre a tristeza, ele até aumenta um aqui, fala tristeza, desesperança, como se fosse também um logmói, e ele começa a citar a gula, a filha dela, que é a luxúria, e começa a citar os pecados que são aqueles que originam outros pecados, pecado capital, não sei se você sabe, não significa necessariamente o pecado, capital porque eles originam outros pecados, em si eles não são o pecado, e ele explica o porquê, é muito bonito isso daí, e essa meditação você tem que fazer, porque isso vai muito as tuas feridas emocionais, é em cima desse logmói, se você fizer um estudo sobre uma reflexão, como disse Santa Teresa da Ávila, sobre as tuas deficiências, as tuas fraquezas, e o porquê que nós somos fracos, pecadores, e necessitados do amor de Deus, a tua contemplação de Jesus, quando você vê que é um Deus enorme, maravilhoso, poderoso, se fez pequenininho, se fez homem, por você, justamente para te salvar, para te curar, das tuas fragilidades, porque ele sabia, ele disse, no mundo vós tereis aflições, no mundo você vai sofrer, no mundo você vai se machucar, no mundo eu quero proteger você, eu amo tanto você, eu amo tanto a tua família, eu amo tanto cada coisa que você vive, cada tua personalidade, você é minha filha, você é meu filho, eu amo tanto que eu preciso proteger você, só que você precisa dar ouvidos, o que adianta Deus falar, falar e a gente não ouve as direções que Deus quer dar para a gente, então essa contemplação de Santa Teresa d'Ávila é uma contemplação gente não estática, não é morta, não é triste, pelo contrário, é viva, é você contemplar o mistério, o mistério de amor, um Deus que se faz pequeno e morre para cancelar, como diz Isaías, para cancelar ali as tuas maldições, os teus pecados, as tuas consequências do teu pecado, que nós trazemos essa consequência, e aí entra muito forte aquilo que começa o Logmoy também, que são cinco etapas da tentação, na realidade, a primeira coisa é que esses demônios que tem nome, demônio da gula, da luxúria, da preguiça, da raiva, da tristeza, da desesperança, você começa a entender que infelizmente são demônios mesmo e que tem uma missão, eles são tentadores, eles vão tentar influenciar você, a você perder a vida que Deus coloca em você, a alegria, o amor, a esperança, eles querem roubar isso tudo de você, e eles têm conseguido, colocando palavras, o que diz Santa Teresa da Ávila? A nossa imaginação é a louca da casa, então eles trabalham na nossa imaginação, e o primeiro passo que eles citam, até os monjos do deserto, uma das coisas bonitas, que é o seguinte, começa com o passo número um, nós somos tentados exteriormente, o exterior é que vem tentar, ou seja, até a tentação chegar em você, não há pecado, você não cometeu ainda o pecado, o segundo passo é um pouco mais profundo, quando você sai da tentação, e você começa, eles falam assim, a dialogar, a dialogar com a tentação, ou seja, pode ser um pecado da vareza, exemplo, eu queria tanto esse carro, essa bicicleta, sei lá, eu queria tanto esse objeto, mas você pode não, não precisar dele, você já tem duas bicicletas, você quer por querer, digamos, você não precisa dela, e você vai deixando, e dialogando, ah, mas, seria tão bom se eu tivesse a bicicleta, eu não tenho na cor vermelha, eu queria tanto na cor vermelha, e, se você elimina de cara, fala assim, ah, não, já tenho duas bicicletas, não é necessário, não vou jogar dinheiro fora nisso, e vou embora, mas não, você começa a dialogar, ah, mas eu gostei tanto aqui do para-choque, essa bicicleta, das marchas, não sei o que, e você começa a dialogar, com a tentação, aí o segundo passo, e o terceiro passo é mais profundo ainda, é quando você consente, o pecado já começou, aqui quando você começa a dialogar, você já começou a trabalhar, o pecado já começou a trabalhar, em você, no teu coração, e depois vem o consentimento, consentimento, você vai tomar a decisão, de você vai comprar aquela bicicleta, ou seja, você vai fazer aquele ato, e aí é o consentimento, e o quarto passo, ele é um pouco mais profundo, porque do consentimento, vem o próprio ato, de você permanecer no pecado, ou seja, pode ser um vício da bebida, ah, vou dar um gole, vou beber, não sei o que, mas aí vem, começa a trabalhar o espírito de obsessão, aí eles chamam de obsessão, o que que é obsessão é? É quando gera uma dependência, ah não, eu não vivo mais sem o meu bebidinho, então eu bebo todo dia, ah não, então eu vou beber todo dia, senão eu vou cometer aquele pecado, eu vou roubar, eu vou fazer aquilo, e aquilo começa a ficar uma coisa, não só, uma vez só, começa a ficar repetitivo, o teu pecado, você começa a se, eles já tomam conta de você, sem você perceber, já está dentro de você, você já deixou entrar, ou seja, o logmói, o pecado, a tentação, já não passa mais sem tentação, ele passa a conviver com você, dentro de você, e ele, exemplo, não sei se você sabia, a tristeza, a depressão, é um pecado, e a gente às vezes vai se deixando abater, e vai se deixando levar, levar, até que você se conforma, como diz assim em São Paulo os Romanos, não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma, você toma a forma do pecado, pode ser uma depressão, pode ser uma tristeza, pode ser uma limitação humana, pode ser uma coisa que não, pode ser um vício, cigarro, bebida, sexualidade, qualquer coisa, e aquilo vai criando, dependem, raízes, esse é o problema, vai criando raízes na tua alma, o pecado é da alma, o pecado não é do corpo, as pessoas acham que o pecado é corporal, é material, não é, o pecado acontece na tua alma, nos teus sentimentos, é ali que o pecado acontece, o resto é consequência, ou seja, o corpo só vai, o ato em si, o ato é consequência do que já foi feito, trabalhado e estragado no teu coração, você entendeu? Então, esses passos todos, Santa Teresa nos mostra, nessa contemplação, como crescer, como é rico, você para para meditar, deixa eu continuar a gravação, que vai acabar o tempo. Continuando a gravação, então, o que acontece? Dentro desse abismo todo, que a gente sente e percebe, que as nossas limitações, que esses demônios, que eles vão tomando conta, e eles vão destruindo a nossa felicidade, a nossa identidade, eles vão criando casas, moradas dentro de nós, eles são tão abusados, que eles vão começando a se acomodar dentro de você, pode ser um ciúmes, pode ser uma raiva, pode ser uma impaciência, pode ser várias coisas dentro de você, dentro de nós, nós vamos deixando, e abrindo brechas para esse mal, tomar conta, e, se você deixar, eles vão morar, para sempre com você, se torna aquele pecadinho, ou pecadão de estimação, e daí, nós vemos o segredo, de Santa Teresinha, de Meninos Jesus, olha como é bonito, nós temos o segredo, que ele é muito profundo, esse segredo, Santa Teresinha, do Meninos Jesus, ela viu, ela entendeu, como era difícil, quando você olha para os santos do deserto, você olha para os grandes santos do passado, você acha que é impossível você ser santo, e Santa Teresinha, foi tão inspirada por Deus, tão inspirada no amor de Deus, que ela criou, o caminho para as almas pequenas, ou seja, ela sabia, que eu e você, íamos ser almas pequenas, que a gente não teria capacidade, talvez, de fazer, essas grandes obras, essas grandes obras de santidade, esses grandes exemplos de santidade, então, ela mostra para nós, olha a riqueza de Santa Teresinha, Santa Teresinha nos mostra, o caminho das almas pequenas, o que são essas almas pequenas? não é que as almas querem ser pequenininhas, não, é porque a gente, não precisa na realidade, de grandes atos, de santidade, para estarmos com Deus, ou para sermos santos, olha que bonito isso, Santa Teresinha vem mostrar, que, ela começou a mostrar, na vida dela, descobriu, que nas coisas ordinárias, nas coisas pequenininhas, nas coisas simples, é ali que Deus está, se eu posso mudar, exemplo, aquela mulher, que lavava a roupa com ela, e jogava água nela, para irritá-la, para incomodá-la, no convento, né, e Santa Teresinha, fazia penitência, de amor, em vez de odiar, em vez de discutir, em vez de reclamar dela, não, ela se calava, e rezava por ela, olha que bonito, e ela, às vezes, para santificar aquela alma, ela, além disso, olha como Santa Teresinha, é além, ela, às vezes, fazia a penitência, dela não limpar o suor, do seu rosto, que incomodava, aquele suor incomodava, e ela não limpava, para que ela fazia essa penitência, para poder salvar, para curar a alma, daquela mulher, que jogava água nela, por raiva, por ódio, então, você começa a entender, que essa grande santa, doutora da igreja, Santa Teresinha, das almas pequenas, ela transformou as coisas ordinárias, em coisas extraordinárias, do amor de Deus, gente, é isso, às vezes, você está lavando louça, na tua casa, e você vê que, poxa, eu odeio lavar louça, e você fala assim, poxa, eu não gosto de lavar louça, e você vai e lava a louça, porque você sabe, que tua mãe está cansada, você sabe, que tua mulher, ou teu marido, não gosta, e você também não gosta, mas você vai e lava a louça, por amor, gente, esse gesto de amor, não passa despercebido, para Deus, isso vai transformar, transformar você, numa grande santa, às vezes, você se vê, em situações dentro da igreja, que as pessoas vão querer tirar o teu lugar, vão querer tomar posse, vão querer se apoderar, vão querer, sei lá, mostrar poder, porque dentro da igreja, Satanás está solto, e ele quer mostrar, às vezes no teu trabalho, um sócio, alguém está te prejudicando, alguém está machucando você, e você diz, não, eu vou amar, e você reza por essa pessoa, e você intercede, com o coração mesmo, fala assim, eu quero o Senhor te entregar essa pessoa, abençoa essa pessoa, cura essa pessoa, ajuda ela, gente, esse gesto de amor, é que vai santificar você, isso é santidade, então, esse caminho, Santa Teresinha, nos mostra o caminho, das almas pequenas, ou seja, nós que temos, almas pequenas, que nas coisas ordinárias, do dia a dia, podemos ser grandes santos, sim, fazendo coisas pequenas, coisas simples, mas que agradam a Deus, você está entendendo? isso é o bonito, isso o Padre Pio, nos ensinava também, Padre Pio, sempre falava, reze o rosário, reza pouquinho, mas reza o rosário, não deixa de rezar, ali, nossa mãe, a tua mãe que te vê, vai te atender, vai converter, vai tocar, então, as coisas simples, gente, as coisas tão simples, são as coisas que mais agradam a Deus, e ali que está o mistério de Deus, ali que está esse amor, Deus permanece em nós, e Deus vai fazer grandes obras através de nós, se Ele quiser, não cabe a nós, cabe a Ele, saber o que Ele quer de cada um de nós, já vamos chegar no Padre Pio, tá? E agora, Santa Catarina de Sena, qual é o terceiro mistério, qual é o grande segredo? Santa Catarina de Sena, que era uma leiga, que ela vira, é uma ordem, na realidade, era celibatária, mas não era freira, era quase freira, existem ordens que, para quem não conhece, que você pode se consagrar, ser consagrado, mas não necessariamente você faz parte de uma comunidade de freira, que nem São Francisco de Assis, São Francisco de Assis era leigo, só que ele criou uma comunidade, né? E é bonito, porque Santa Catarina de Sena, sempre foi efusiva, irradiante desse amor, ela queria todo esse amor de Deus para ela, e ela não se importava de sofrer por amor, é lindo, a história de Santa Catarina de Sena é impressionante, porque ela cria um altar no coração dela, para ela adorar Jesus, ela cria como? Ela diz, Senhor Jesus, já que eu tenho que fazer tantas tarefas, tantas coisas fazer, mas eu não posso deixar de te amar, e eu quero te amar, e para te amar eu preciso estar contigo, eu preciso rezar, eu preciso me encontrar contigo, te adorar, então Santa Catarina de Sena nos mostra, isso é lindo, que a gente sim, pode ser santo, também, e ter uma vida de oração profunda, na correria do dia a dia, na loucura do dia a dia, nas coisas que nós fazemos durante o dia a dia, basta que você entre no mistério de Deus, diga, Senhor, eu estou aqui, ouve minha oração, gente, eu já disse várias vezes para vocês, não adianta multiplicar as palavras, rezar mil terços, mil avemarias, cinco mil avemarias, isso não vai te salvar, o que vai salvar, é o amor que você coloca, nas coisas que você faz, se você reza uma avemaria com amor, Deus está ali, Nossa Senhora está ali, para te ouvir, para rezar com você, gente, a experiência mística com Deus é essa, é o amor e a misericórdia que salva, porque aí Deus está, o milagre do Padre Pio, que eu vou contar hoje para vocês, é isso, uma mulher que era uma mãe, tinha um neném, uma criança que estava no hospital, e os médicos desenganaram ela, e falaram que a criança não ia, não tinha solução, não tinha como ser curada, e ela arranca aquela criança do hospital, e ela tinha ouvido falar que tinha um padre, lá em São Giovanni Rotondo, que fazia grandes coisas, e ela vai de trem, ela pega o neném no colo, tira do hospital e vai de trem, com toda a pressa do mundo, viajando de trem, para chegar em São Giovanni Rotondo, mas no meio do caminho, a criança desfalece e morre, o filho dela, que era um neném, morre, e ela ficou tão apavorada com aquilo, que ela botou num saco plástico, a criança botou na mala de plástico, tipo uma sacola de plástico, e escondeu o corpo do neném, e ela não queria que ninguém visse, e ela passou horas e horas viajando, com aquela criança morta, na sua bagagem, imagina a situação, olha a fé dessa mulher, que fé poderosa, que fé, que entrega, será que você teria coragem de fazer isso? Se teu filho morresse no hospital, você pegaria ele, você levaria? É algum padre que rezasse? Meu medo é que o padre chegasse para você, falasse assim, você é doida minha filha, vai enterrar seu filho, ele já está morto, o que qualquer padre hoje em dia falaria para você? Falaria o que? Minha filha, pegue seu filho e vai enterrar, porque ele está morto, ele não está mais vivo, eu queria saber qual padre faria o que o padre Pio fez, e é isso que você vai entender, por isso que existe um abismo, é abismal a diferença, da santidade desse homem, para nós, meros mortais, como nós estamos, às vezes, tão longe, e é isso que precisamos começar a caminhar, se a gente não começa a caminhar, nós nunca vamos chegar lá mesmo, olha que bonito, e que forte, esse testemunhado pelos médicos, um médico estava lá, o padre Pio estava confessando nessa tarde, e as filas eram quilométricas, enormes as filas, e tinha um médico, que era amigo dele, que estava, por coincidência, estava lá com ele, e uma mulher, e essa mulher chega esbaforida, da estação do trem, direto para a igreja, e vê as filas do confessionário, e o padre Pio estava saindo, acho que para uma pausa, estava terminado, aquele momento de confissão, ela espalha do padre Pio, e ela se chorando, se apresenta ao padre Pio, se ajoelha, e sem poder falar nada, pega, abre a mala, e estende ali, o saco plástico, com o filho dela morto, o médico vai e atesta, que a criança está morta, o padre Pio não diz uma palavra, o padre Pio vai, pega a criança nos seus braços, abraça a criança, olha o amor de Deus, é isso que nós não nos entendemos, como somos amados, não importa o que você fez na tua vida, não importa o que você errou, não importa os caminhos errados que você tomou, Deus vai te abraçar da mesma maneira, você que está morta hoje, é uma morta viva, você é uma pessoa morta hoje, você é uma pessoa, um morto vivo, Deus vai te abraçar, igual o padre Pio abraçou essa criança, e falou em italiano para ela, não tenhas medo, o teu filho dorme, apenas dorme, e estende o braço, e devolve a criança viva, para a mãe, a mãe fica sem reação, Jesus quantas vezes falou para as pessoas, vai que a tua fé te salvou, na realidade não é só a fé daquela pessoa, é a misericórdia de Deus que faz a pessoa ter a esperança, gente, é o motor dentro de nós, o Espírito que dá, te leva, o próprio Deus, ou seja, o que Deus faz? O próprio Deus nos ensina, nos impulsiona a gente acreditar, a gente ter esperança, o que levou essa mulher não foi qualquer coisa, era o Espírito Santo que já estava agindo no coração dela lá, e iluminou ela, inspirou ela, e ela teve coragem, isso que nos falta é coragem, coragem da gente acreditar no milagre, coragem da gente rezar por um milagre, coragem da gente ver pessoas sendo ressuscitadas, pessoas revivendo, pessoas que estão mortas na tua família, pessoas que estão mortas na tua casa, mortas vivas, estão sem vida, estão sem coração, coração velho, coração duro, coração longe de Deus, esse é um dos grandes milagres também do Padre Pio, que ele ressuscitou essa criança, e o médico ali atestou, gente impressionante, cadê os santos homens, as santas mulheres, cadê os homens que tem que se levantar nesses tempos agora, para levar esse amor extraordinário, esse poder extraordinário, eu convoco vocês, onde você more, seja essa pessoa, essa pessoa de fé, essa pessoa que acredita no milagre, porque Deus está fazendo coisas incríveis, eu recebo testemunhos diários, de pessoas me falando, olha Arthur, minha vida está mudando, eu estou fazendo isso, e as coisas estão acontecendo, mas não é qualquer coincidência, é porque Deus está operando, porque Deus faz, porque Deus não mente, Deus não te engana, porque Deus é fiel, porque Deus sabe quem é você, Deus sabe os demônios, que estão atacando você, Deus sabe aquilo que está pesando na tua vida, Deus sabe as maldições que você carrega, Deus sabe tudo, e mesmo assim, Deus te ama tanto, 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 que ele manda o seu Espírito, manda a sua mãe Maria, manda a nossa mãezinha estar aqui, manda o Padre Pio rezar por nós, gente, ele está vivo, o Padre Pio está no céu, mas está vivo, mas, dois santos falaram que iam ser poderosos intercessores no céu, Santa Teresinha do Mínio Jesus, e Padre Pio, Padre Pio disse que ia esperar a gente, antes da gente entrar no céu, que ele ia esperar até o último filho espiritual dele, não entrasse no céu, ele ia ficar na porta do céu esperando, cada um de nós, então, nesse segundo dia, eu queria te falar, creia, não desanime, Deus está com você, vamos começar a novena, senão não vai dar tempo, vamos fazer a novena, segundo dia da novena, eu vou ler aqui para você, faz o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, São Padre Pio, de Petrotina, que junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, soubestes resistir as tentações do maligno, que sofrestes os golpes, e as vexações dos demônios, que queriam levar-te, a abandonar a tua estrada de santidade, intercede junto ao Altíssimo, a Deus, a fim de que também nós, com o teu auxílio, e com aquele que todo o paraíso, encontremos a força para renunciar ao pecado, ao logmói, e conservar a fé até o dia da nossa morte, amém. E aqui uma frase do Padre Pio, tenha ânimo, minha filha, meu filho, e não temas as obscuras iras de Lúcifer, lembra-te para sempre disso, que é bom sinal quando o inimigo faz barulho, e ruge em torno da tua vontade, uma vez que isso demonstra, que ele não está dentro de você, ou seja, felizes somos nós, se ele está tentando e tentando e tentando, porque é sinal, que ele ainda não conseguiu nos dominar, olha que bonita essa meditação do Padre Pio, e muito forte, agora vou pedir para você, reza a confeta, não qualquer oração, é a oração do teu coração, ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, Mateus 7, isso daqui, procurai e achareis, batei e ser-vos adado, eis que eu bato, Senhor Jesus, procuro e peço a graça, e agora você vai pedir a graça que você quer para a tua vida, seja um emprego, seja, pausa a gravação, e você coloca todos os teus pedidos, tudo o que você quer, uma cura milagrosa, libertação da tua família, conversão da tua família, mudança de situação, tudo, e reza comigo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós Senhor o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, olha para Nossa Senhora, agora tua mãe, que está de braços abertos para você, e diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós, Padre Pio, rogai por nós, segunda invocação, ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedires ao meu Pai, qualquer coisa, qualquer coisa que pedires hoje ao meu Pai, em meu nome, disse Jesus, ele te concederá, eis que o vosso Pai, eis que o vosso Pai, eis que o vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço agora, Senhor Jesus, essa graça, ou essas graças, e você repete agora, todas as tuas intenções, os milagres que você precisa para a tua vida, creia, Deus te ama, Deus te escolheu por amor, Deus não mente, gente, Deus está conosco, é preciso a gente abrir o coração, só assim Deus pode revelar-se, só assim Deus pode mostrar o que Ele quer para você, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de tudo mal, Senhor, amém. Diz para tua mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós, Padre Pio, rogai por nós. Terceira invocação, ao meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, jamais passarão. Eis, Senhor, eis que apoiado na infabilidade das vossas santas palavras, eu vos peço agora todas estas graças, e você repete, se quiser, todas as graças, os milagres, as curas, as libertações que você precisa para a tua vida. E diz agora com teu coração, Pai nosso, Papaizinho nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, nas seduções do mundo, mas livrai-nos de todo espírito imundo, de todo o mal. Amém, Senhor. Glória a ti, Senhor. Diz agora para Maria Santíssima, Nossa Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e minha mãe, tua mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Todos os santos de Deus, roguem por nós. santos anjos, né? Todos eles roguem por nós. E agora, é claro, deixa eu pegar o violão aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu dar um pausa aqui na música. Diz pra ela assim, ó. Com teu coração. Bota a mão no teu coração. Se você puder, é claro. Oh, minha senhora e também, minha mãe, diz pra ela, eu vos ofereço inteiramente, de todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Diz pra ela, onça, trova os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como um filho e propriedade de vossa mãe. Diz pra ela, como um filho e propriedade de vossa mãe. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vá de lábios. E é, pois, senhora advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste terro, mostrai-nos a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, mãe, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós, né? Todos os santos e anjos de Deus, roguem por nós. É maravilhoso, né? Mais uma novena que a gente começa, né? De uma maneira extraordinária. Eu queria contar para vocês, tem tantos milagres do Padre Pio, um dos milagres impressionantes, são coisas até simples. Padre Pio não fez só milagres impressionantes, ele fez coisas que são impressionantes, mas para ele era tão natural. Isso que eu queria que você soubesse, os milagres são naturais de Deus. Deus é milagroso. Ele tinha um amigo que estava com ele, ficou até tarde lá no convento, né? E de repente começou a cair uma tempestade, uma chuva tão forte, tão forte. E o Padre Pio, e ele não tinha guarda-chuva, tinha como voltar para casa. E o Padre Pio falou assim, pode ir, vai tranquilo, vai em paz, meu irmão. E ele não entendeu muito aquelas palavras do Padre Pio, né? E quando ele saiu do convento, aquela chuva tinha parado, tinha sumido aquela chuva. E ele falou, estranho, estava chovendo torrencialmente. E ele foi e caminhou até em casa, foi até a casa dele, que era meio distante. E quando chegou na casa dele, a mulher dele abriu a porta e falou assim, mas, meu bem, como foi que você conseguiu chegar aqui? Você está seco. Você não está com guarda-chuva nem nada? Quem foi que te trouxe? Ele falou, não, não está chovendo não. Eu vim caminhando do convento para cá, estava chovendo, mas de repente parou de chover e eu cheguei aqui. Mas, não parou de chover nem um minuto. Olha para trás de você. Aí, quando ele olhou para trás, estava uma chuva torrencial e não tinha parado de chover nem um minuto. Mas, o milagre do Padre Pio, o Padre Pio, tudo, as pessoas, o Padre Pio falava para as pessoas assim, é uma coisa que a gente tem que aprender, é usar o nosso anjo da guarda. Ele falava assim, me manda o teu anjo da guarda me avisar, me fazer um pedido que eu vou rezar por você, que eu vou interceder a Deus. E os anjos da guarda nossos, eles iam, as pessoas mandavam o seu anjo da guarda e o anjo da guarda ia e fazia aquilo e contava aquilo para o Padre Pio. E as pessoas, às vezes, faziam isso de maneira sem acreditar. Igual como eu estou te falando agora, você, às vezes, nem acredite. Você não conversa com o teu anjo, você não pede nada para o teu anjo e você não percebe que o teu anjo está com você, que ele está falando com a gente, ele está aqui presente, o meu anjo da guarda está aqui e eu posso mandar agora, pedir meu anjo da guarda, por favor, vai agora, entrega esses pedidos para o Padre Pio, vai lá, nessa novena agora, entrega para ele agora, eu sei que ele está no céu ouvindo a gente, por favor, vai lá e entrega e pede, eu estou precisando desse milagre, dessa graça. E se você pede para o teu anjo da guarda isso agora, o teu anjo da guarda vai pegar esse teu pedido e ele vai direto para o céu e vai entregar em mãos para o Padre Pio, assim como ele fazia que na terra eles vão no céu e entregam para ele, para ele interceder e rogar. E era impressionante, tantas curas e milagres Deus operou à distância, o Padre Pio fazia à distância curas, realizar, porque os anjos da guarda vinham, traziam os pedidos das pessoas, às vezes as pessoas depois de meses que eram curadas iam lá agradecer e quando chegavam lá o Padre Pio falou assim, ah, você fulano, mal agradecido, ele falava assim, você veio só agora agradecer o milagre que Deus fez para você. O Padre Pio já sabia a pessoa, qual era o milagre e o que tinha sido curado. Era impressionante, porque os anjos da guarda contavam tudo para ele. Essa é uma realidade espiritual, meu irmão, não adianta você imaginar o céu é assim, o céu existe, Deus existe, você pertence ao céu, eu pertenço ao céu, nós somos de Deus, a gente tem que aprender a enxergar as coisas de Deus como são, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, as coisas de Deus são espirituais, não adianta ficar só na tua mentalidade, na tua inteligência, nos teus caminhos, nas tuas soluçãozinhas humanas, nós temos que entrar na solução de Deus, nos caminhos de Deus. tantos milagres que Deus, você vai ver ao longo dessa novena tantas coisas para te contar do Padre Pio, que eu sei, não dá para acreditar, são milagres impressionantes, atestados pela medicina, pelas pessoas, pelos testemunhos, por tudo, e não é coincidência, não, são coisas poderosas, são coisas reais, e eu vivo isso também na minha vida, e eu conheço muitas pessoas aqui que tem dons incríveis, dons extraordinários, e que Deus faz maravilhas, porque Deus está vivo, porque Deus te ama. A grande mensagem é essa, se você quer crescer na fé, olha para o logmoy, olha para aquilo que são pensamentos, pensamentos que se traduzem, que são influenciados, gerados por demônios, que têm nomes, que são tentadores, tentadores, e que querem destruir tua alegria, você precisa fechar as brechas da tua casa, da tua família, você precisa crescer na fé, você precisa acordar para essa realidade, nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares, nós somos de Deus, e nossa luta é espiritual, essa é a grande cura espiritual, nós precisamos, primeiro, o segundo dia, Deus já me falava no coração, vamos rezar pela cura espiritual dos meus filhos, do meu povo, e essa é a oração que Deus quer, para a gente ser curado das nossas doenças emocionais e físicas e materiais, nós primeiro precisamos passar pelo espiritual, porque lá se encontram as raízes, aquilo que está estragado, e é aí que entra a confissão, é fundamental isso, o amor a Deus, você tem que fazer as coisas por amor, não só visando receber, receber de Deus, não, mas sim dar, se doar por amor, ser igual a Maria, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se a tua vontade, e não a minha vontade, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, te abençoe, cure você, cure a gente, cure as nossas famílias, derrame a sua graça, a sua bênção, que o Senhor tenha misericórdia de nós, volte o seu olhar para nós, nos mostre a sua face, e nos dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. até amanhã, se Deus quiser.